O povo abençoado do Brasil, o ditador Morda Toga, Alexandre de Moraes, se torna o maior garoto propaganda das manifestações de 7 de setembro. Mais uma vez, rasgando a Constituição, indo contra o artigo 5º da Constituição, que é cláusula pétrea, que não pode ser mudada a liberdade de expressão, ele vai impor coisas ridículas àqueles que apoiam o presidente Bolsonaro.